Como aumentar o leite só com estratégia? Então aqui é o Matheus falando no canal de Gras da Roça é mais O assunto de hoje é falar sobre aumentar o leite Então, esse vídeo aqui é bastante importante como todos são importantes E a gente vai falar sobre aumentar o leite aí Como não é difícil aumentar o leite E a gente, como sempre Trazendo vídeos pra melhorar Ter mais ganho, conseguir aumentar o ganho Que é o mais importante Então eu vou explicar uma coisa que aconteceu aqui Faz mais ou menos uns 15 dias Eu não gravei vídeo falando sobre isso, mas agora eu vou falar Teve um dia que a gente começou a tirar leite 6 horas da manhã Foi um dia que eu tinha que sair, foi um dia que o filho do meu patrão teve que sair também Então a gente, até inclusive vou explicar mais melhor Não é só que nós saímos É que eu cheguei mais cedo E eu queria ir num evento que eu ia E a gente teve que tratar do gado mais cedo E sair mais cedo E além disso, voltar mais tarde Pra tirar leite Então, eu vou te explicar com os detalhes Porque é um vídeo bastante interessante E eu vou explicar pra você O porquê que muitos A gente vai falar assim Sobre Os médios Vamos falar médio Porque eu considero um retiro nosso aqui De mil litros Eu considero pequeno Um retiro pequeno Porque vamos supor assim Cinco mil litros, seis mil litros Eu já considero o médio Um mais grande, né? Então O que que aconteceu? O que que foi o resultado disso daí? Então eu vou explicar Eu cheguei cedo aqui Eu cheguei aqui mais ou menos Umas quatro e meia da manhã E eu coloquei uma carreta de silage Pra essas vacas comerem Né? Pra essas vacas daqui Comerem E pra você entender Né? É melhor você colocar a comida Depois que tira o leite Por quê? Porque a vaca tem necessidade De energia Como eu já expliquei nos outros vídeos Mas eu vou explicar de novo A vaca Ela é assim Ela tem um problema assim Ela tem gordura acumulada Energia acumulada Então Se você tirar o leite dessa vaca Ela não Ela não chegar no coxo Porque ela já vai Diretamente para o coxo Se ela chegar no coxo E não tiver comida Ela começa a desgastar A energia dela Pra produzir leite Além disso Ela vai emagrecer Porque ela está usando Aquela gordura dela Que é uma reserva dela Né? Além disso também Vai abaixar a imunidade dela Então Pra você entender Por que que aumenta o leite Quando você faz Esse tipo de estratégia Eu coloquei uma carreta Antes de tirar o leite Porque Eu tinha que adiantar O trato de todo gado Porque a gente ia sair E aí Já seis horas da manhã A gente começou a tirar o leite Uma hora Antes do horário Quando a gente tira o leite Então eu já expliquei muito Pra você Que é, né? Que já nos segue Mas tem muita gente Que é inscrito novo No canal Que ainda não é Né? Não acompanha Todos os vídeos Mas a gente vai falar Aqui pra você É Se você é novo Né? A gente fala de estratégia A gente fala de Como, né? Ter ganhos com leite Com estratégia Fazendo manejo Né? Ajudando No dia a dia Então se você não é inscrito ainda Vai lá Se inscreve Ativa o sininho de notificação Pra você receber vídeo Segunda E quarta Sexta-feira Né? Pra você estar Seguindo nós E é muito importante Que eu tô falando pra você aqui Então Nesse dia Eu vou te explicar pra você O tanto de leite Que a vaca deu cedo Né? Porque a Vamos falar assim Aqui na Tira Leite Começa às quatro e meia E termina às seis da noite Né? É seis da noite Seis da tarde não é Seis da noite Então É Nesse horário aí Nesse intervalo aí A gente põe uma carreta de cidade Pra essas vacas Pra nós ir embora Né? Vão deixar uma carreta ali Pra elas comer Durante a noite Só que é uma só E mais o resto Que ficou durante o dia E só Que né? O período da noite Né? Das seis da noite Até às sete Da 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 manhã Aí dá quantas horas? Treze horas Gente Treze horas Pra essa vaca comer Uma carreta de silage É um tapa Ela come tudo Ela só não limpa o coxo Por quê? Porque ali tem excesso de palha Ela rapava o coxo Porque teve um tempo Que a silage Teve um ano Que acertou a silage Do jeito que ponhava a comida ali Se tivesse faltando comida Ela comia e rapava o coxo Não sobrava nada Porque a palha tava bem boa A palha tava verde A palha não tava seca Foi feito a silage na época certa Então agora passou um pouco Mas então Rapava o coxo Então por isso que eu tô falando pra você Se você Fizer essa estratégia Tirar o gado mais cedo Tirar o leite Ou seja Tirar o leite mais cedo Você vai ter Uma quantidade maior de leite Por quê? Porque o intervalo Entre das seis da noite Até Às sete Ou seis horas da manhã São doze horas Por que que a vaca não consegue É Né Tá deitada A vaca também tem que dormir Né Esse período aí Ela acaba dando um pouco leite Né E durante o dia Você pode ver A gente tem menos Menos tempo durante o dia Que vamos supor assim Das sete da manhã Né Ordenhando a vaca Das sete da manhã Até Às seis da tarde São Praticamente Onze horas só Então você perde Uma hora a mais Vamos supor Se fosse Se você intercalasse Tirar leite De doze em doze horas Né Daria um resultado muito bom Então por isso que eu falo pra você Sempre é importante Você assistir esses meus vídeos Se você Tem um companheiro Que tira leite Você sabe De alguém que tira leite Compartilha o vídeo Porque A gente tá aqui Fazendo esses vídeos É pra melhorar Então aqui Que nem nós Aqui Depende de mão de obra De mais pessoas Né Eu sou funcionário Então Não depende só de mim Mas então Se você fazer Essa experiência Com certeza Você vai ter Mais leite E não gastando muito Não vai gastar muito Você não vai poder Vai precisar Colocar mais ração Colocar mais produto Em ração Colocar Aplicar mais produto Em vaca Não é Não é Não é Esse negócio É Fazer Doze em doze E eu vou explicar Por que que eu tava falando De médio e grande Produtores de leite E os pequenos É Você Não sei se alguém Já assistiu mais vídeos De algumas pessoas Que tira leite Que tira de três mil litros Cinco mil litros Seis mil litros Então eu assisto bastante Até agora Eu parei Não tô assistindo Não tô tendo nem tempo Pra assistir vídeo Então Eu peguei um pequeno detalhe Que eu tava assistindo E E eu ouvi o cara falando assim Você sabe Começa a fazer uma ordenha Das vacas É Quatro horas da manhã E E E às onze Ao meio dia Das onze Não é ordenha mais um tanto de vaca Que é vaca do primeiro lote Então por isso que eu falo pra você E depois À tarde Não sei se é Não lembro direito Se é às sete Às seis Da noite Ordem essa vaca de novo Do primeiro lote Então Por isso que eu falo pra você A gente tem que entrar Né Entrar em plataformas Que 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 explica as coisas Porque isso é muito importante pra você Nem Não tô falando que você não pode ser um Médio produtor Ah eu quero ser pequeno Eu não quero fazer Eu não quero ter cinquenta vacas Eu quero só ter Vinte e cinco vacas Eu quero ter Dez vacas Mas só que Funciona Não precisa Se você tirar É Três milho de leite Você pode ser pequeno E a informação Essa dica que eu tô te dando Funciona do mesmo Do mesmo jeito Então esse é o vídeo Que eu tô fazendo pra você Se você gostar E Sentir vontade aí Eu não peço nada pra você Né Não vendo nada aqui pra você Não peço nada Mas nunca Que eu peço pra você É pra se inscrever E compartilhar o vídeo E fazer lá Também Se não ficou muito claro Escrever um comentário Que a gente vai estar respondendo lá Então esse é o vídeo de hoje Até o próximo vídeo Se Deus não se permitir Deus com Deus Então E aí Vamos lá.